E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o alforje expansivo da C84 É um alforje universal, ele vai em qualquer moto aí, tá? A maioria das motos suporta esse alforje Aberto, ó, como é que ele tá Vou tentar mostrar bastante detalhe dele aqui pra vocês O fechamento dele aqui, ó Ele tem uma mala de velcro Você fechou ele todo Ele vira uma mala Uma malinha Dá pra você carregar pra onde você quiser É bonito O fechamento dele lateral aqui, ó Se faz assim O acabamento embaixo Fechamento lateral também Tem uma proteção aqui pra aquelas motos que tem o escapamento mais alto, né? Fechou Virou uma mala Você leva pra onde você quiser É muito espaçoso, ó Ele tem 90 litros no total, tá? As duas malas Pra guardar também é fácil Fica bem pequenininho depois aí que você precisar pra guardar Refletivo Dos dois lados ela tem refletivo Tem a lateral aqui E olha aí Pra guardar A lateral aqui tem uma redinha Essa é a parte aqui que você faz a A conexão com a outra mala Aqui é uma proteção pra não pegar o escapamento Aí, quem quiser viver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575 Loja 213 no segundo andar Quem quiser comprar pelo site Quem quiser comprar pelo site Eupimoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Esse aqui é o Ela vira uma mala, tá galera? Ela tá aqui na Já desconectei ela da outra Pode pegar e levar pro hotel Pra onde você quiser Tá bom? Tá aí Qualquer dúvida chama a gente no WhatsApp Ou nas perguntas do YouTube aí Quem gostou deixa um like e segue a gente aí Valeu!